Oi Mauri, sou eu de novo minha vida, como é que cês tão, tá todo mundo bem? Eu estou bem graças a Deus, vou tomar banho, como cês tão vendo, tô de toquinha já, pronta pra tomar meu banho da noite, acabei de chegar do serviço, tomou banho pra descansar e a Vitor Distributora me mandou uma caixinha da Abelha Rainha cheia de coisinhas e junto elas me mandaram esse novo sabonete facial com ação esfoliante, ó, daquela linha Aura R, né, abaixo de caracol, olha só, tá fechado, ainda não usei. Eu vou ver com vocês aqui na revista pra gente saber um pouquinho dele, tá? Essa revista que eu tenho aqui, ela é janeiro, fevereiro e março, que é essa daqui, ó, tá? Mas deve estar aqui, né? Vamos achar. Já deixa um like, se inscreve no canal, pra você me dar uma força, tô voltando pro canal, se inscreve aí, tá? Pra eu me sentir mais incentivada ainda, meu amor. Achei, 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 achei. Fala que ele deixa a pele mais jovem, macia, iluminada e firme, ó. Esse daqui, tá vendo? Vamos a juntas, né? Eu vou tomar um banho, mas eu vou testar aqui com vocês, vou abrir, mostrar a textura com vocês. Aí o modo de uso, aplique sobre a pele úmida, tá? Não tem que ser no chuveiro ou na pia do banheiro. E massageie suavemente até fazer espuma abundante. Em seguida, enxague até a completa remoção do produto. usar em dias alternados, então não dá pra usar todos os dias, né? E nessa campanha, saindo por R$39,99 o valor dele, real, sem promoção, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, pra gente ver como é que ele é. Minha vida! Vocês estão bem? Como é que foi o Natal, hein? As crianças, como é que é as crianças? Eu vou abrir aqui. Ele tem 50 gramas, ó. Assim, embalagem bonita, né? Muito linda essa embalagem. Aí aqui fala que ele promove um peeling suave, esfoliação biológica e inteligente. Remove as células mortas superficiais e protege as camadas inferiores da epiderme, deixando a pele macia, luminosa e firme. Eita, coisa boa! Eu vou colocar um tantinho aqui, ó, pra vocês poderem ver como que ele é, ó. Parece uma gelatina, tá vendo? Olha só. Parece uma gelatina, claro. É muito cheiroso! Nossa, gente, que cheiroso! Deixa eu colocar assim, ó. Não dá pra sentir a... Não dá pra sentir os grânulos. Não dá, gente. Eu não tô conseguindo sentir, não. Não sei aqui no rosto. Nem no rosto. É muito fino. Olha, mas faz espuma mesmo. Ó. Tô passando o rosto, né? Não vou jogar fora, não, porque isso aqui... Desperdício. É pecado desperdiçar as coisas. Bom, eu vou lá tomar banho. Vou lavar o rosto com ele. Gente, não dá pra sentir nada das pedrinhas, né? Dos grânulos. Das esferas, que seja. Não dá pra sentir nada. É muito, muito suave. Muito. Nossa, quase não dá pra sentir. Vou lá tomar um banho e já volto, tá? Aí pra falar melhor pra vocês o que eu achei durante o banho. Mas ele é bem, bem cheiroso. Gente do céu, que delícia. Se a linha toda for nesse cheirinho... Nossa, que gostoso. Vou lá tomar banho. Já volto. Fica aí. Voltando depois de um banho delicioso. Parece que foi rápido, né? Mas não foi, não. Demorei bastante no chuveiro hoje. Por que, gente? Eu precisava dar uma relaxada, sabe? Foi no chuveiro que eu dei essa relaxada boa. Enfim. Cheguei lá no chuveiro. Eu não peguei mais produto. Eu espalhei o que já tava no meu rosto. Vocês viram aqui agora. E, gente, ele rende muito. Eu não precisei voltar no frasco. Tá molhado? Não precisei voltar no frasco. Porque aquele tantinho que eu coloquei no rosto aqui com vocês. E pra fazer no rosto todo. Espanhol no rosto todo. Faz bastante espuma. Então é um produto que vai durar pra caramba, né? É um tantinho que você pega pra dar pro rosto todo. Então eu amei saber que ele também rende bastante. E, gente, a partícula dele é muito fina. Eu acho que daria fácil pra usar todos os dias. Mas no modo de uso diz que é pra usar intercalado, né? Dia sim, dia não. Então, ok. Vamos obedecer. Mas essa grasa dele é tão fininha, tão pequenininha que quase não dá pra sentir. Não agride a pele, né? Então pode ser que dê pra usar todos os dias, tá? Mas vamos seguir aqui o modo de uso. Por hora eu gostei, né? Continuar usando agora pra poder ver resultado. Mas ele esfoliou muito bem minha pele. Limpou muito bem. Eu adorei. Gostei demais. Veio um cheiro delicioso. Tô apaixonada. Eu vou finalizar a rotina com o da mesma linha, né? Vava de coracol. Esse daqui, ó. De ruga. Creme facial para rugas e cicatrizes. Que eu uso há muitos anos. Vem uma pazinha, ó. Esse daqui. Vem uma pazinha muito da fofa. Esse creme aqui, gente, tem que usar protetor solar, tá? Tem que usar filtro solar. Não adianta. Tem que usar. É. Ó, peguei aqui com a pazinha. Peguei um tanto assim, ó. Eu acho que já dá. Eu amo essa linha de bala de caracol. Ela é muito, muito boa. Ai, que cheiroso. Olha, o mesmo cheiro. Mesmo cheiro do creme é o cheiro desse sabonete. Gente, uma delícia. Muito cheirosinho. Ai, eu amo esse creme. Olha, ele absorve tão rápido na pele. Eu vou pegar mais um pouquinho. Pra colocar no... Pra colocar no pescoço. Ele é meio azulzinho mesmo, tá? Tem que passar creme no pescoço, tá linda? Sim, senhora. Se uma pele ia ficar jovem, o pescoço ia ficar velho. Não adianta muito, né? Então, fala assim nos dois. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Ai, que maravilhoso. Que cheiroso, gente. Ai, essa linha é muito cheirosa. Bem, hoje focando, né? Num sabonete esfoliante. Amei. Comentam bastante aí se vocês já tem, se vocês estão usando. Quero saber a opinião de vocês também. E é sempre bom colocar com um kitzinho, né? Kitzinho é tudo de bom na nossa vida. Então, é sempre bom conciliar os dois. Vou passar aqui um hidratante labial na minha boca. Vou passar essa daqui da Odorata, que é prima da Abelha Rainha. Então, ela não vai ficar triste. Só pra hidratar um pouquinho os lábios. Esse foi o vídeo, meu amor. Comentem se vocês gostaram, se vocês já estão usando, tá bom? Aos pouquinhos eu estou voltando para o canal. Vocês têm percebido? Tem sim, senhora. Então, comentem bastante. Deixem bastante like. Bastante, bastante like. Pra me incentivar bastante a voltar. Saber que vocês estão voltando a me assistir. Ai, que delícia. Ai, deixa eu passar um perfume. Vou passar esse daqui, ó. Madeira do Oriente Intense. Também da Abelha Rainha. Que eu acho uma delícia esse perfume empadromia, gente. Pro dia a dia, sabe? Ai, ele é muito fresh. Beijo, esse coração cheiroso, minha vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Tô muito feliz de estar voltando. De ter vocês aqui. Então, um beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. Já estamos juntas novamente. Beijão e até lá. Tchau.